Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre lovebombing. Sabe o que isso significa? Bom, se quiser saber, é só continuar assistindo. E eu vou deixar aqui nos comentários o link para os segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí de como você ser assertivo na hora do flerte, da paquera, ser uma pessoa mais atraente e mais seduzente. Eu não sabia o que era isso, lovebombing. Eu estava lendo nos comentários de um grupo no Facebook e aí uma pessoa falou isso é caso de lovebombing. Aí eu fui pesquisar e acabei aprendendo. Falei, nossa, que conceito interessante. Vou fazer um vídeo sobre, porque é isso que eu faço sempre. Quando eu achar alguma coisa muito interessante, eu faço um vídeo. Porque eu amo fazer vídeos, eu amo compartilhar o meu conhecimento com vocês. Então, basicamente, lovebombing é um excesso aí de romantismo. Então, na prática, você nem conhece o sujeito direito, acabou de conhecer. E o sujeito fica te mandando flores toda hora, fica brotando em todos os lugares onde você está, sem te avisar, vai no seu trabalho, vai na sua casa sem perguntar se você pode vê-lo ou não. Enfim, é um excesso de romantismo que, a priori, muitas pessoas vão falar Nossa, que bonitinho, que fofinho, olha lá, ele dá presente, dá flores, vai sempre ver. Mas isso pode estar escondendo aí um relacionamento abusivo, um sujeito extremamente controlador, que não respeita o teu espaço, né? E se você detectar isso, é importante já cortar as asinhas dele logo no início. Porque o que acontece é que a pessoa pode estar projetando no outro as suas carências, então ela tem medo, ela tem receio de traição, então ela acaba, pra ter um certo controle da situação, tentando controlar o outro. Mas ela não vai controlar o outro de qualquer jeito, não. Ela vai controlar com doçura, sendo gentil, mandando chocolate, mandando presente, mandando flores. E no começo as mulheres têm dificuldade de identificar esse tipo de cara, porque elas confundem muito esses gestos, acham que são gestos de amor, né? Mas na realidade não. O sujeito, ele tá querendo aí marcar território, tá querendo te controlar, e ele não tá respeitando os seus limites. Mas o que então a gente tem que fazer, né? Conhece uma pessoa que é um grude, fica te mandando coisa toda hora, fica brotando nos lugares onde você tá? Você sempre tem que conversar, né? De uma forma gentil, falando que você se sente desconfortável com esse tipo de comportamento, e gostaria de ser avisada quando ele quisesse ver você, ou pra ele não ir no seu local de trabalho, e que não precisa ficar mandando presente toda hora, né? Até porque eu acredito que essa questão de presente, se a pessoa manda toda hora, acaba banalizando um pouco, né? Porque eu acho que você tem... Até pra fazer o bem, pra fazer coisas bacanas pro outro, você tem que ter parcimônia. Gente, equilíbrio é fundamental. A gente tem que ter equilíbrio até na hora de fazer algo bom para o outro. Porque se você faz em excesso, fica igual, sei lá, fica banalizado, sabe? Não perde aquela coisa especial. Imagine se todo final de semana você preparasse o super jantar, você levasse a pessoa amada para um super lugar. Aí um super lugar não vai ser algo anormal, algo extraordinário. Porque a gente já faz isso sempre, então não vai ter aquela pitada, aquele sabor diferenciado. Então a gente precisa também ter essa noção, sabe? E essas pessoas, elas acabam muitas vezes tendo muita frustração e decepção. Porque por acharem que fazem tanto pelo outro, elas acabam muitas vezes cobrando muito do outro. E o outro, às vezes, na visão dela, não entrega aquilo que ela queria que entregasse. Então rola um conflito, porque ele dá muito, acha que o outro não dá o suficiente, e aí fica frustrado e decepcionado. O ideal é a gente não colocar muita expectativa no outro, né? Eu sempre falo isso aqui para vocês, a nossa felicidade tem que depender de nós mesmos. E não fazer coisas pensando também no retorno. Então se eu faço alguma coisa boa para você, para o meu parceiro, eu tenho que fazer pelo prazer da coisa em si, e não esperando que ele me faça também a mesma coisa. Cada um também tem uma forma de demonstrar o afeto. Existe até um livro, aí, 5 linguagens do amor, né? Existem pessoas que verbalizam mais, outras que são mais práticas, e mostram seu amor em atos de serviço. Enfim, gente, a gente precisa também entender um pouco de psicologia básica para se relacionar com as pessoas. Porque senão, você vai sempre ser aquele chato que fica cobrando coisas que você não deveria cobrar, que a gente não deveria cobrar, que ninguém tem que cobrar, porque o amor tem que ser orgânico e natural, e não uma sessão de cobrança. É bem por aí, eu achei esse tema interessante. Desconfie de pessoas exageradas. É claro que também vamos com calma, né? Não é que o sujeito não possa demonstrar romantismo, amor. A gente está falando aqui de excessos. O excesso, ele é problemático por si só. E lembre-se do que eu vou falar agora. O excesso indica uma falta. Se eu ajo de uma forma excessiva em alguma área da minha vida, existe uma falta ali que precisa ser tratada. Tratada como? Tratada através de terapia, tratada através da sua introspecção, autoconhecimento, tratada através aí de uma iniciativa sua. Porque a gente sabe quando uma coisa não está legal, né? Tá, por exemplo, Ah, eu estou muito ansiosa, estou comendo muito. Excesso? Tem uma falta ali. Às vezes falta de você ficar um pouco sozinha, refletindo sobre a sua vida, fazer alguma atividade que gaste a sua energia, pensar um pouco em você. Excesso de trabalho é falta também de alguma coisa. Entende o que eu estou falando? Então, é importante a gente cuidar disso para a gente não cair aqui. O quê? Cilada, cilada, cilada. Não era, amor, era. Cilada, cilada, cilada. Quem nunca, né? Quem nunca caiu numa cilada? Mas eu estou aqui para prevenir você de cair em ciladas. Porque já deu, né? Vamos ser felizes, vamos viver amor e saudáveis. Deixa a cilada para lá, vamos aprender quais ciladas que a gente já caiu, mas nada de repetir os erros do passado. E vocês, caso que o que você acha disso tudo, me deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. não esqueça de deixar o gostei para mim aqui embaixo. Isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu só vou falar por aqui em inscrever-se. Para dar um clique em você já estaria inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu quero muito ver você por lá. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau.